Mostre, ae meu garoto Isso aqui nós já vamos colocar no Youtube Nós estamos aqui, numa pequena reunião Na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra É a feira de arte e artesanato E nós estamos tendo o prazer da visita hoje De um artista excepcional, um escritor O José Severino Pessoa Que escreveu o livro Esta é a minha história Obrigado José pela sua visita